Música Memórias do Líbano, continuando nosso programa de Roma do Colégio Maronita. E nesse evento que a Igreja Maronita está festejando 1.600 anos do falecimento de São Maron, o ano jubilar de São Maron e também a Igreja de Roma, o Papa que abençoou também a estátua de São Maron na Basílica de São Pedro. Por isso, esse evento não era só para o povo maronita libanesa, não é só para as pessoas que moram no Oriente, mas era também para todos os maronitas, todos os libaneses, todos os amigos da nossa Igreja do mundo inteiro. Por isso, eu tenho essa noite também grupo das pessoas que vieram do Brasil para participar nesse evento e para também testemunhar que a Igreja Maronita não é só uma igreja local no Líbano ou na Síria ou nesse Oriente, mas também espalhada no mundo inteiro. E para também testemunhar que os maronitas não são só libaneses ou sírios ou árabes, mas também os descendentes são também a herança, não é só dos maronitas, só que são libaneses, mas os descendentes também continuam a ficar e viver essa vida maronita. Do Brasil, eu tenho aqui pessoas que acompanharam um grupo para esse evento. E você está aqui para participar nesse evento de São Maron. Tinha um evento para nós, para a nossa Igreja, único, histórico. E você veio do Brasil para participar, por quê? Primeiro, um acontecimento de tanta importância para nós, os maronitas, e para a inauguração, para fixar a estátua de São Maron na Basílica São Pedro. Isso é uma satisfação muito grande para nós. E com humildade, a gente viu o gesto da sua Santidade Papa inaugurar esse evento maravilhoso na presença de maronitas do mundo inteiro. Nós vimos do Brasil, também encontramos gente do Oriente Médio, da Europa, dos Estados Unidos, da Austrália, também do Brasil. Nós sentimos com esse evento, com a fixação da estátua de São Maron entre as estátuas de todos os santos da Igreja Católica. Isso é uma alegria, uma satisfação para nós, maronitas, que não tem realmente como explicar esse sentimento. Isso mostra que a nossa Igreja realmente está presente, primeiro, no mundo inteiro. E a nossa Igreja, com essa estátua de São Maron, uma demonstração que ela vai ficar sólida e firme a vida toda, se Deus quiser. Ele é o presidente da União Cultural Mundial e hoje também responsável dessa União no Brasil, presidente da União no Brasil. é envolvido, envolvido na vida política, na vida do Líbano, na vida dos libaneses e envolvido também na política e na Igreja. e dar para esse povo que está acompanhando durante sua época como presidente, dois anos, da cultura mundial. O que você fez também durante essa época? Na minha época, na verdade, a nossa entidade tem duas políticas que a gente prega na gestão que a gente assumiu a presidência. A primeira política é consolidar a nossa presença no mundo, fazer valer os encontros entre os libaneses para a gente preservar a nossa tradição e a nossa cultura libanesa. A segunda política é defender a causa do Líbano. Ela é uma causa política do Líbano em geral. Nós, na União, temos uns 400 filiais espalhados no mundo inteiro. A gente tem um encontro semestral e a gente prega essas duas políticas e acompanhamos sempre as situações dos imigrantes que vivem lá fora e a situação do Líbano. Agora, como Maronita, o senhor é testemunha da nossa fé e da nossa presença junto com a Igreja Maronita no Brasil, em especial em São Paulo. E estamos sempre com fé, acreditando em Deus, que a nossa Igreja e na sua gestão, inclusive, que está fazendo na política da Igreja Maronita em São Paulo, consolidar e pregar a união de todos os maronitas no Brasil para sempre eles terem fé na religião e em Deus e no país deles de origem que é o Líbano. Eu vou continuar para deixar as pessoas conhecerem quem está conosco esta noite. Temos também o senhor Antônio Cheirinho. Boa noite, senhor Antônio. Boa noite, excelência. É um prazer muito grande estar com o senhor, com todos os nossos amigos e companheiros, neste evento aqui em Roma, que de uma forma geral nos deixa muito contentes, nos deixa alegres. E por que não dizer emocionados com o evento que nós participamos no dia de ontem. Antônio, você é descendente de libanistas? Sim. E você se sente maronita também, não? Muito, muito. Excelência, isso é uma coisa que vem do berço. Eu não posso esquecer quando meu pai, ainda meu saudoso pai, ainda vivo, nos levava às missas na Igreja, que ainda não tínhamos na nossa Igreja na Rua Tamandaré, que o senhor hoje preside. Nós íamos numa igreja de Santo Antônio, no Largo São Francisco, do lado da Faculdade de Direito de São Paulo. E me lembro que naquela época não tínhamos carro, e nós pegávamos a condução da época que era bonde, sobre trilhos. E íamos com meu pai, eu pequeno, minha irmã também, ele levava, e assistíamos à missa maronita. Eu devia ter, naquela época, seis, sete, oito anos de idade, coisa parecida. E assim, nós fomos nos apegando à tradição, aos hábitos, aos costumes. Infelizmente, não conseguimos dominar a língua libanesa, mas um pouquinho a gente entende. E com essa forma, excelência, além de ter uma educação cristã em casa, meus pais são católicos, meus pais são maronitas. A minha mãe também, ela é brasileira, faleceu há pouco tempo, e filha de libaneses, maronitas, da cidade de Zakhli. E meu pai, da cidade de Haddad Beirut. Então, nós tivemos em casa uma educação cristã, uma educação maronita, e dessa forma, nós seguimos. Eu, meus irmãos, sou da família, e hoje meus filhos seguem comigo essa tradição também. Antônio, você foi também presidente da Sociedade de Beneficiência Maronita em São Paulo. E na sua época também tinha uma ocasião única que você convidou o patriarca... Isso mesmo, excelência. Uma boa lembrança sua, uma boa pergunta para a gente relembrar os amigos que nos ouvem e nos assistem, de que, em 1997, a Sociedade Maronita de Beneficiência completou 100 anos, seu primeiro centenário. Isso é um privilégio, uma dádiva de Deus, porque ninguém procura ser presidente, ter um cargo. Isso, na verdade, a gente se dedica a isto. É uma benigação. E Deus quis que eu estivesse lá no centenário da nossa sociedade. E, dessa forma, eu tive a ideia, na época, o nosso bispo apoiou, e fomos ao Líbano, e convidamos o patriarca Marla Stralla Butros, o cardeal Sfer, para que pudesse presidir o centenário da Sociedade Maronita. E tivemos a honra de recebê-lo por 15 ou 16 dias no Brasil, visitou várias capitais brasileiras, foi recebido de forma oficial pelo governo brasileiro e todos os governos estaduais, e tivemos uma festa maravilhosa. Até conversando com o patriarca nesses dias, ele relembrou o evento e relembrou a homenagem que prestamos a ele, naquela ocasião, no Clube Monte Líbano, onde tinha cerca de 1.200 pessoas. Foi uma festa bonita, mas uma importante, não é só a festa ser bonita, o importante foi marcar a história dos maronitas através da sociedade maronita. Então, são centenas e centenas e milhares e milhares de pessoas que, ao longo dos 100 anos, se dedicaram à sociedade, à beneverência, e tiveram presente para marcar a presença em São Paulo e no Brasil, mas, principalmente, ter sob o teto da sociedade maronita e sob o teto da igreja a continuação dos seus costumes, dos seus hábitos e, acima de tudo, da sua religião e da sua fé. Eu vou, agora, acabar com o primeiro bloco, para continuar no segundo bloco também, nossa entrevista com Tony Schleidt, que também está aqui para testemunhar sobre esta festa, e continuar também nosso caminho maronita no Brasil. Música 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 Música